Olá, eu sou Tawana Marim, faço parte do time da Máxima Assessoria de Imprensa há quase três anos. Estou à frente de atendimentos de grandes marcas como o Sodie Doces, o Selva Assistência, o GF Advogados, Farmaconde, Bife Vila Kids Galpão. Nós sabemos da importância das agências no fortalecimento dessas marcas no mercado e isso aqui na Máxima a gente faz com muita excelência, sob o comando da Silvia Pácula, da Mari Maelaro e da gerência da Karina Martins. Estou muito feliz, muito honrosa de ter sido indicada e estar concorrendo a esse prêmio tão significativo e tão grandioso no setor da comunicação, ao lado de grandes profissionais. Agradeço a oportunidade. Até lá!